Oi gente, vim mostrar a nova atualização do YouTube de novo. Antes você tinha que apertar ou no Google Chrome ou no Safari pra mudar. Agora você vai no seu perfil, vai em editar canal. Depois você vai apertando aquela câmera ali em cima que antes não tinha. Aperta em cima dela. E ali você escolhe na sua galeria a sua foto. Eu vou botar a mesma porque é só pra mostrar pra vocês mesmo como é que se faz, tá? Vou selecionar a minha foto. Ali, computador e para o seu dispositivo. E você aperta lá em cima em salvar. Vai carregar. E pronto. Agora eu vou voltar e é assim que fica o seu planner. Tô muito feliz que agora vai ser bem mais fácil pra gente.